Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras, dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para acompanhar como é que está o início dos trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário é o Joel Raganin, presidente da ProSoja de Goiás, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Joel, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo convite, novamente a ProSoja participar com vocês e trazer as novidades sobre a safra do milho que está se transcorrendo no estado de Goiás. Joel, como é que foram as condições para o desenvolvimento dessa safra? O estado teve dificuldades com o clima em algumas regiões, né? Sim, esse ano nós tivemos dificuldades com o clima em algumas regiões, nós tivemos aí o início do plantio do milho com clima relativamente favorável, né? Esse clima persistiu aí até meados do mês de abril, né? Nós tivemos uma redução na área de milho safrinho no estado de Goiás, aí da ordem em torno aí de 10, 12% dessa redução diária, mas a partir de meados do mês de abril nós tivemos aí um corte abrupto das chuvas no estado e esse corte das chuvas provocou aí algumas, está provocando ainda, né? Algumas perdas no potencial produtivo das lavouras no estado de Goiás. E aí, Joel, os trabalhos de colheita estão começando por aí, como é que estão essas primeiras áreas? São áreas que conseguiram escapar desse corte de chuvas? Sim, as primeiras lavouras foram áreas que estão sendo colhidas, né? Foram áreas que relativamente não sofreram muito com esse corte das chuvas que ocorreu após o dia 20 de abril. No entanto, os relatos dos produtores que iniciaram a colheita é que as produtividades estão abaixo do esperado. E nós acreditamos que esse abaixo do esperado se deve muito ao aumento do ataque de pragas e doenças nesse ano. E também em função de nós termos aí no final de março, início de abril, um período de muita chuva e muita nebulosidade que acabou afetando um pouco aí o potencial das lavouras também. E aí, Joel, você comentou essa questão de pragas, de doenças. Quais que foram os principais desafios do produtor nesse ano? Olha, os principais desafios esse ano dos produtores foram, primeiramente, na implantação das lavouras, né? Um ataque muito severo de percebidos, né? No início do cultivo e do início do desenvolvimento das plantas. Depois nós tivemos também um ataque bastante grande aí da cigarrinha, né? Tem algumas áreas aí provocando um índice muito grande de viroses e espioplasmas, também reduzindo o potencial das lavouras. E isso, com certeza, foi um dos fatores que ajudou nessa redução da produtividade. E agora, no final, nós estamos observando algumas áreas também com alta incidência de doenças, muito em função das condições climáticas do mês de março e do início do mês de abril. E aí, Joel, com todo esse cenário que a gente comentou, quais que são as expectativas de produção, de produtividade de vocês para essa temporada? Olha, nós acreditamos que o estado de Goiás vai sofrer uma redução significativa aí na produção de milho, né? Primeiramente, em função da redução da área, nós não devemos atingir aí 1,5 milha de hectares cultivados com o milho, né? Isso é uma redução aí em torno de 10% a 15% na área. E também nós teremos, já consolidada também, uma redução na produtividade das lavouras. Nós acreditamos que deve ser algo entre 10% e 15% também. E isso deve representar aí uma produção final em torno de 8,5, talvez 9 milhões de toneladas aí. E por quê? Porque o clima ainda está afetando a produtividade das lavouras, né? Então, nós ainda estamos contabilizando a influência do clima na produção. E só para a gente ter uma ideia, Joel, no ano passado ficou em quanto essa produção? No ano passado, o estado de Goiás atingiu 11 milhões de toneladas, né? Então, nós estamos falando aí de uma quebra significativa para os padrões de produção do estado de Goiás. E aí, Joel, olhando agora para o lado do mercado, como é que tem sido as oportunidades de comercialização para esse produtor Goiás? Olha, o produtor ainda encontra muitas dificuldades em comercializar o milho, né? Primeiramente, porque existe uma dúvida ainda em relação ao potencial produtivo das lavouras, né? No segundo momento, ainda nós temos uma dificuldade em relação aos preços praticados pelo mercado, que são preços que não são remuneradores para o milho, né? Então, assim como ocorreu na soja, né? Como os preços não remuneravam, no milho também nós temos a mesma situação. Os produtores estão bastante preocupados, bastante apreensivos, né? Em relação a isso, e a comercialização ainda está bastante travada aqui no estado de Goiás. E aí, Joel, para a gente encerrar olhando um pouquinho para frente, como é que está a preparação e planejamento para a próxima safra de soja 24-25? Olha, nesse momento, é claro, né? Os produtores, eles começaram a acelerar esse processo de planejamento, de aquisição de recursos para a próxima safra, mas quando nós observamos o cenário nacional na aquisição desse som, nós observamos que o estado de Goiás ainda está atrasado em relação aos anos anteriores, né? E isso de uma maneira geral, tanto na parte de fertilizantes quanto na parte de defensivos, né? O mercado de sementes é mais comum, né? Ele adorou mais, mas os demais estão bem aquém. Eu acho que o produtor goiano está bastante conservador em relação, primeiramente, a essa produção da segunda safra. No segundo momento, está aguardando oportunidade de crédito. E esse é um cenário atual aí para a situação da nossa safra. Joel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário aí do estado de Goiás. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, mas agradecer, agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês e poder apresentar um pouco da safra de Goiás e desejar a todos os produtores do estado de Goiás que tenham uma excelente safra. Joel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar os resultados finais dessa safra de milho aí no estado de Goiás. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Esse, o Joel Raganin, presidente da ProSoja de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita nesse início dos trabalhos da segunda safra de milho lá no estado do Goiás. Joel trazendo um cenário em que a safra goiana vinha se desenvolvendo bem, com boas condições climáticas, e aí a partir do dia 20 de abril, um corte abrupto nas suas precipitações prejudicaram especialmente o desenvolvimento das lavouras mais tardias. Então, aquelas primeiras áreas começando a colheita agora, mas ainda assim apresentando produtividades abaixo do esperado, em função do ataque de pragas e a incidência de doenças nesta temporada. Joel destacando uma incidência grande de percevejos no começo do ciclo, depois a alta pressão das cigarrinhas, agora nessa reta final, muitas doenças aparecendo nas lavouras goianas, com isso a expectativa é de menos produtividade para essa safra 2024. Aliado a isso, o plantio já foi menor lá no estado, entre 10% e 12%, menos área cultivada em 2024, e aí diante disso, a expectativa de produção final para o estado do Goiano fica entre 8,5 e 9 milhões de toneladas, abaixo das 11 milhões de toneladas registradas na segunda safra de 2023. Olhando para o mercado, o cenário também não é positivo para o produtor goiano, já que os preços não são remuneradores, e a opção tem sido segurar mais essa comercialização, assim como também tem sido as opções para a próxima safra de soja 2024-2025, Joel destacando o estado de Goiás bastante atrasado na compra de insumos, especialmente fertilizantes e defensivos, para a próxima temporada de soja 2024-2025. Claro que a gente vai seguir acompanhando todo esse trabalho de colheita, a preparação para a próxima safra de soja, não só lá em Goiás, mas em todas as outras regiões do país, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Allá meal do sul do nosso site da Safra. Afeito Hospital